Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta segunda-feira está começando. Em Barreirinha, no interior do estado, presos fazem nesse momento uma rebelião. Quem traz as informações é Tadeu de Souza. Bom dia, Márcia. Bom dia, amigos que acompanham o Boletim em Tempo. Acaba de chegar aqui na redação da TV em Tempo, em Parintins, a informação de uma rebelião aqui na Delegacia de Polícia de Barreirinha. A carceragem da Delegacia, essa parte alta aqui, desde as 6 horas da manhã, os presos entraram em conflito. Uma pessoa foi decapitada, um preso foi decapitado. E a gente sabe apenas que este preso foi um dos três que fugiu, juntamente com o Alex Meirelles, o homem do PCC que está preso aqui em Parintins, aguardando a sua remoção para Manaus, a sua transferência para o presídio Anísio Jobim. Esse rapaz que foi decapitado nesta manhã aqui, nesta Delegacia, ele foi um dos que fugiu com esse Alex. Ele teria se entregado na semana passada, a mãe o teria convencido a se entregar à polícia e se entregou e foi morto nesta manhã. Ele teria sido decapitado. Agora há pouco, o delegado de Parintins, com mais cinco investigadores, mais a polícia militar local, se deslocaram para Barreirinha para ajudar no controle da delegacia, para ajudar a terminar lá, ajudar a ver se controla a rebelião dos presos. Mais informações detalhadas, a gente vai mostrar da rebelião, inclusive com imagens, já está chegando em Barreirinha neste momento, uma equipe da TV em Tempo, SBT, do jornal Amazonas em Tempo também, já está chegando lá. E a gente, no jornal em Tempo, a gente vai dar algumas informações. Daqui a pouco, no Agora, eu também vou voltar a falar desse assunto, mas os detalhes, a reportagem completa, somente no jornal em Tempo. Barreirinha fica a 331 quilômetros de Manaus. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu. E nesse fim de semana, a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que facilitava a entrada de celulares na unidade prisional do Puraquequara, na Zona Leste. Nove agentes e um ex-funcionário da Humanizare foram presos. Ao todo, são nove agentes e um ex-agente da empresa que administra os presídios no Amazonas, a Humanizare. Alex William Alves Monteiro tentou entrar na manhã desse sábado na unidade prisional do Puraquequara com 11 celulares e mais R$ 300. Ele delatou os companheiros dele, falou que um outro era responsável por receber o material, recebia o dinheiro. Ele fazia contato com um ex-agente que já trabalhou lá, que fornecia droga e arma quando eles precisassem. Hoje foi flagrado o celular, mas a gente tem indício de que ele já entrou com armas, com drogas. Alex confessou que passaria pela revista com os celulares sem ser impedido, porque os agentes já sabiam do esquema e iam colaborar. Os celulares iam ser levados para internos da Galeria 5 do Presídio. Além de Alex, outros dois são acusados de entrar com materiais ilícitos. E seis funcionários são suspeitos de facilitar a ação criminosa da UPP. O ex-agente da empresa também é acusado de participar do esquema. A gente tem muito indício de que existe facilitação e estamos trabalhando para evitar o máximo. No celular do agente foram encontradas conversas com detentos que iam receber os aparelhos. A polícia vai ouvir os presos para continuar as investigações. Ele faz apenas parte dessa organização. Se constituir essa organização, a gente analisar legalmente se está constituindo essa organização, ele faz parte dela, mas não um dos líderes dela. Segundo a polícia, Alex recebia 500 reais por cada celular que levava para os detentos. E que por trás da quadrilha tem um chefe que organiza o esquema. A gente precisa ver qual é o vínculo dessa organização, qual é o tamanho dessa organização, se de fato ela está ligada ou não a facções. Então tudo isso vai demorar em um inquérito policial bem detalhado. As investigações continuam para encontrar mais envolvidos nesse caso. E o homem está desaparecido desde a madrugada de sábado. Ele estava em uma pequena embarcação com os dois filhos, quando foi surpreendido por uma lancha em alta velocidade. Rony Alves, de 40 anos, estava nesta pequena embarcação. Estava escuro, era madrugada na hora do acidente, por volta das 3h20 da manhã. O Rony estava na embarcação com outros dois filhos. Ele estava transportando madeira para a casa da mãe que fica no Colônia Antônio Aleixo, quando foi surpreendido pela lancha, que vinha em alta velocidade. Desesperado, um dos filhos pulou no rio. Logo que ela bateu assim, eu caí na água atrás do meu pai, e ver se eu pegava ele, mas com o impulso que ele pegou assim, com a porrada, eu não consegui. Ele afundou muito rápido. Eu acho que já praticamente desmaiado já. O acidente aconteceu logo depois que Rony foi ver se estava entrando água no barco. E após o filho ir olhar, a lancha vem e pega ele, que estava conduzindo o barco, e arremessa ele fora do barco, segundo mais ou menos uns 3 para 5 metros de distância. O suspeito de causar o acidente mora no careiro da várzea e continua solto. Capitania, corpo de bombeiros e os familiares fazem buscas, mas por enquanto, nada. Tem sido muito ruim, horrível, muito sofrimento, muita dor, porque todo mundo já perdeu o ente e sabe a dor que é, principalmente nas condições que foi do meu irmão. Na casa onde Rony morava com a família, o clima é de muita tristeza. Não dormi nada, nada, porque eu não consigo. Meus filhos também estão jogados por aí, procurando o pai, porque o mais velho se sente culpado, mas eu disse, você não tem culpa que não foi você que matou seu pai. Enquanto a família quer achar pelo menos o corpo de Rony, parentes do acusado de causar o acidente, estavam preocupados em levar a lancha envolvida na colisão, de volta para o careiro da várzea. E as águas do rio Madeira já começaram a baixar, melhor para os pescadores, que comemoram a fartura do pescado. Quem mora às margens do rio Madeira já percebe a vazante do rio? Continua secando, quando chega o repiquete é água branqueja, o mar de que já está. Todos os dias, Antônio Félix realiza a medição pluvial para ver como está o nível do rio, que hoje mede aproximadamente 7,8 metros. Em outros pontos do rio chega a estar 5,2 metros, como no Rosarinho, município de Autazes. A tendência é ser uma vazante, pode até não igualar, mas ela vai chegar perto da última vazante, se não ultrapassar. Pois é, mas tudo depende do geral, da hidrelétrica, que a gente está influindo muito na área do Madeira. O comandante Celso navega pelo rio Madeira há 15 anos, e toda semana faz o trajeto, transportando passageiros de Nova Olinda do Norte até Manaus. Ele conta que o rio ainda vai sequer até início de novembro. Não está dando para viajar bem, está normal a viagem ainda, como diziam, não está dando fumaça, não está dando fumaça, mas foi uma coisa de viagem calma ainda, tranquila. E acho que tem até final de novembro essa enchente ainda, essa seca. Quando o rio seca, os cardumes de peixes passam em frente à cidade. Para quem vive da pescaria, no tempo de vazante, é sinal de muita fartura. É sempre esse período da seca, parece muito peixe, toda a qualidade de peixe. Pacu, Curimatã, Matrinchã. Graças a Deus que o nosso município está farto nesse período. Você tem canoa e malhadeira que você pega em frente à cidade mesmo. Mesmo com a enorme quantidade de peixes nas feiras e bancas, o consumidor prefere ir comprar na beira do rio. O pescado fica mais barato. Bom para a população que aproveita para encher as sacolas. A gente daqui de Nova Olinda somos abençoados por termos um rio farto. Graças a Deus. Todos aqueles que não têm um dinheirinho, um trocado para comprar um peixe, podem vir aqui na beira e pegar. Graças a Deus. Deus nos abençoa com esse rio e com muito peixe. Graças a Deus. Nesse fim de semana, a Seleção Brasileira de Futebol fez dois treinos na capital e recebeu apoio dos amazonenses. Desde o desembarque em Manaus, os jogadores mostravam um ar descontraído. No hotel, fãs aguardavam ansiosos para tentar tirar uma foto com as estrelas do time. Quem vai? Quem vai? Na entrada da arena, a movimentação era grande. Centenas de torcedores chegavam a todo momento. A maioria veio para ver o jogador mais caro e, quem sabe, o mais popular da história do futebol. Qual que é a expectativa aí para esse treino? O Leymar. Só para o meu Leymar hoje. A expectativa é ver o Leymar, né? Grande jogador, todo mundo espera. Mas em especial a Seleção Brasileira, né? A verdade é essa. Nosso país em primeiro lugar e eles estão representando bem. Os jogadores começaram a entrar no campo por volta das seis da tarde e à medida que chegavam, a torcida se manifestava. O grande diferencial do treino de hoje foi o carinho da torcida manauara. Cerca de 35 mil torcedores vieram até a Arena da Amazônia hoje para ver de perto os ídolos da Seleção Brasileira. Muito suada, muito cansada. A família não está aqui, mas veio com os amigos. E eu vi muito ver o Willian. Gente, eu amo o Leymar, amo o Casimiro, Coutinho te amo. Desculpa, mas o meu coração é do Willian. Então, o Willian! Nos gramados, as estrelas do Brasil deram um verdadeiro show. Chutes precisos ao gol e até uma tabelinha entre Neymar e Gabriel Jesus. A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Colômbia no dia 5. Mas a equipe vai ter um desfalque importante. O lateral esquerdo, Marcelo, foi suspenso na partida contra o Equador. Quem assume a vaga é o camisa 3 do Atlético de Madrid, Felipe Luiz. Você sabe que pode ser seu último jogo ou pode ser o primeiro de muitos. Então, cada vez que eu tenho a oportunidade de jogar, eu vou com a mesma filosofia de sempre. Dar o meu melhor, fazer tudo o que eu sei fazer, não tentar ser mais do que eu sou. Nesse domingo, o Brasil treinou novamente. Dessa vez, fechado para a torcida. Tite abriu os primeiros 25 minutos para a imprensa. Até aí foi um treino descontraído. Ele fez também um coletivo com um campo reduzido. No time, com o colete azul, colocou Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho juntos. Mas fez testes também. Colocou Fernandinho no lugar de Casimiro. E no ataque, Firmino na vaga de Gabriel Jesus. Foi o segundo treino da Seleção Brasileira aqui em Manaus. A equipe se prepara para enfrentar a Colômbia na próxima rodada das eliminatórias. E deve ter mudanças em relação ao último jogo. Vitória de 2 a 0 sobre o Equador. É que o lateral esquerdo, Marcelo, por conta dos cartões amarelos e o zagueiro Miranda, contudido, foram cortados do time. No lugar de Marcelo, Tite convocou o Alexandro, da Juventus. Já para a vaga de Miranda, chamou o zagueiro Jameson. Mas os reservas imediatos devem ser Felipe Luiz e Thiago Silva, que devem fazer dupla de zaga com Marquinhos, também companheiro de PSG. São algumas mudanças que não estavam esperadas no momento da colocação. Uma por lesão e outra por suspensão. Mas como a gente sempre frisa e tenta colocar em prática na nossa seleção, é o padrão de jogo. Acho que independente do jogador que vai estar ali naquela função, a gente tem uma ideia, tem um padrão. E a gente vai sempre manter essa excelência nas nossas atuações. A última vez que Marquinhos jogou contra a Colômbia foi justamente aqui em Manaus. O Brasil venceu por 2 a 1. Mas naquela partida, o zagueiro marcou o gol contra. Agora, espero estufar a rede certa. É verdade, espero agora fazer do outro lado, né? Posso buscar esse golzinho aí. Ontem mesmo, a seleção brasileira saiu de Manaus e chegou à Colômbia à meia-noite, horário de lá. Hoje, faz mais um treino já em solo colombiano. Antes da partida de amanhã. O Baletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já já.